Fala pessoal, na última aula a gente já introduziu o conceito de trabalhar com linhas no DataFrame, quem não assistiu eu recomendo fortemente, eu deixei recomendado aqui em cima, tá? A gente já começou a fazer algumas operações com linhas ali usando o comando lock, né? E agora a gente vai fazer mais algumas coisas trabalhando com as linhas. Mais especificamente aqui a gente vai aprender a excluir linhas e também manipular, criar outros DataFrames a partir de seleções de linhas, tá? Então várias coisas que a gente fez antes, eu estava mostrando só como filtrar, certo? A gente pode aplicar aquele conceito para construir outros DataFrames. Então imagina que eu quero construir aqui, a gente está trabalhando com esse mesmo DataFrame, né? Que a gente começou desde o início, que é pequenininho e fácil de ver. Vou imaginar aqui que eu quisesse usar o comando lock que a gente já viu. E botar aqui .lock, né? E a gente vai tentar filtrar todas as linhas que vão do índice 0 até o índice 2, tá? Só quero essas primeiras linhas aqui. Então ele mostra para mim aqui, certo? Mas eu quero criar, eu quero excluir o resto, eu quero ficar só com isso daqui. Bom, eu posso simplesmente criar um outro DataFrame. Um DataFrame chamado alunosdf2, por exemplo. Um outro DataFrame que eu dou o nome que eu quiser, tá? Melhor ainda, né? Já que a gente está pegando as primeiras linhas. Primeiras linhas. O nome do meu DataFrame vai ser primeiras linhas. Ele vai receber, olha só, o DataFrame primeiras linhas, a variável primeiras linhas, vai receber o quê? O DataFrame alunosdf apenas as linhas de 0 até 2. Do índice 0 até o índice 2, tá? Então aqui agora, isso aqui não está servindo simplesmente para fazer um filtro visual para eu enxergar aqui. Não, está servindo para atribuir a uma variável nova. Então eu estou jogando todos os dados que satisfazem essa condição dentro de uma variável nova. Então se eu imprimir aqui agora essa minha variável nova, agora a gente vai ver aqui que essa variável primeiras linhas que eu criei, é um DataFrame que contém os índices 0 até 2 do DataFrame alunosdf. Então eu peguei só esses dados aqui e joguei para uma outra variável. Agora está aqui nessa minha outra variável. E esse é o método mais recomendado, inclusive, tá, gente? Mesmo que a gente queira excluir coisas específicas, pontuais, é bacana fazer tudo criando novos datasets, tá? Chama de uma nova variável e coleta tudo o que você quer e joga naquela nova variável, porque assim você não perde os dados anteriores. Então eu poderia agora manipular aqui a minha DataFrame primeiras linhas e se eu fizesse alguma coisa errada, tudo bem, era só voltar aqui para o meu DataFrame alunosdf e criar de novo uma outra variável aqui com essas primeiras linhas aqui. Então a gente não perde os dados, eles ficam salvos em variáveis específicas, tá? Por isso que é bacana, é uma boa prática, né? Tudo que vai manipular e criando variáveis novas para trabalhar com outras manipulações, porque aí se fizer alguma coisa errada, se arrepender depois, é só pegar uma outra variável que está salvo todos os dados lá, tá? Inclusive, se tu quer fazer alguns testes, né? Bah, eu quero saber como é que funciona esse comando aqui. Cria, sem um DataFrame alunosdf, cria outro DataFrame, um outro nome, alunosdf test, e manda ele receber alunosdf, né? Poderia criar assim um comando alunosdf test, né? Por exemplo, vai receber alunosdf. Nesse caso aqui eu estou criando um novo DataFrame, que é exatamente igual uma cópia desse outro, ele está recebendo esse outro DataFrame inteiro. Então o comando de atribuição do Python, ele serve para isso, ele pode receber qualquer coisa. Essa variável que eu estou criando aqui, ela está recebendo qualquer coisa na direita, que pode ser um valor, pode ser uma string, pode ser uma lista, pode ser um dicionário, pode ser um DataFrame completo já. É só dar o comando de atribuição, por isso que Python é uma ferramenta tão poderosa, a gente pode criar coisas bem grandes, bem complexas, e já atribuir a outras coisas e começar a manipular e brincar, tá? Ok, então aqui eu já dei um exemplo de como criar um DataFrame novo a partir de um antigo, fazendo um fatiamento por linhas, né? A gente pode fazer agora a partir de uma condição, tá? A condição vai ser a seguinte, eu vou criar aqui um DataFrame que eu vou chamar de novo DF, um novo DataFrame, que ele vai satisfazer o seguinte requisito, eu vou pegar aqui o meu DataFrame original, que é alunos.df, e vou fazer uma filtragem nele, tá? Eu vou fazer uma filtragem que vai ser a seguinte, a gente vai pegar dentro dele, vai pegar uma coluna específica, vamos pegar aqui a coluna nota, por exemplo, eu vou fazer uma condição onde nota for igual a 9, tá? Isso aqui a gente já sabe como é que funciona, o que esse comando está fazendo, tá? Vou até botar aqui, eu posso botar .lock, né? O que esse comando está fazendo? Ele vai pegar todas as linhas, né, porque está usando o comando .lock, do meu DataFrame, onde, ó, alunos.df nota, ou seja, está filtrando só a coluna nota, aqui, né? Filtrando só a coluna nota, onde nota é igual a 9. Então ele comparou aqui com 9, onde a coluna nota for igual a 9, esse filtro, ele vai me trazer as linhas. Isso aqui a gente já viu na aula passada com calma, né? Então é o que esse comando vai fazer. Só que aqui ele vai armazenar essa linha, nesse caso, onde é igual a 9, ou essas linhas, né, onde satisfaz, onde satisfaz esse requisito. Nesse caso, a gente sabe que só tem uma linha, né? Só tem uma linha aqui que é igual a 9, por isso é uma linha só. Ele iria armazenar essa linha nesse novo DataFrame. Então esse novo DataFrame, basicamente, ia armazenar a linha do índice 3, aqui, ó, que tem o nome Carlos, a nota 9, e aprovado sim. Mas em vez de botar igual, eu poderia botar aqui, ó, o símbolo de diferente, né? Para variar um pouco aqui, ó. O símbolo de diferente, né? Se vão lembrar as aulas lá do curso de Python básico, tem esse símbolo aqui, ó. Diferente. Então, olha só, a gente pode usar o símbolo diferente para excluir coisas. Olha só, vamos prestar atenção aqui, ó. Esse comando vai selecionar todas as linhas onde a nota, né, a coluna nota, for diferente de 9. Em outras palavras, vai pegar tudo menos 9, ou seja, vai excluir a nota 9. Onde tiver a nota 9, ele não vai pegar. Todo o resto, ele vai pegar. E vai armazenar no novo DF. Então, nesse caso aqui, eu estou criando um DataFrame de todos os alunos que não tiraram 9. Ou, em outras palavras, eu estou excluindo a nota 9. Então, essa é uma estratégia para excluir uma linha. Poxa, eu gostaria de excluir uma linha que tem determinado dado, determinada informação. É só usar esse comando aqui, ó. Informa qual coluna, informa qual o valor, usa o símbolo de diferente, e pronto, vai estar resolvido. Vai estar excluindo aquela linha. Se eu der um print aqui agora do novo DF, dessa variável nova que a gente criou aqui, né? Olha só. Ele criou um DataFrame onde ele excluiu a linha que tinha a nota 9. Foi excluída. Tem todas as outras aqui, menos essa. Poderia ter feito o mesmo para qualquer outra nota, né? Vamos fazer agora uma outra brincadeira aqui, ó. Vamos usar, criar um DataFrame que é de alunos reprovados, ó. Alunos reprovados. Então, poderia simplesmente aqui usar esse comando que a gente já usou aqui, né? Aproveitar. A gente está interessado na coluna aprovados. Na realidade, é aprovador, não é aprovados. Então, aqui já dá erro se eu colocasse aprovados. O nome é aprovador. Onde aprovado for diferente de sim, né? Se aprovado for diferente de sim, quer dizer que foi reprovado. Então, ele vai excluir aqui todo mundo que for aprovado e vai armazenar ali em Dota 7 alunos reprovados. Então, agora, se eu imprimir isso aqui, se eu imprimir a minha variável alunos reprovados, ele vai imprimir todo mundo que foi reprovado, ó. Todo mundo que teve aprovado igual a não. Claro que aqui, como só tinha sim e não, eu poderia fazer aqui também onde era igual a não, né? É a mesma coisa. Onde é diferente de sim ou é igual a não. Nesse caso, daria na mesma, né? Um comando ou outro seria tão simples quanto. Mas, dependendo da situação, aqui, por exemplo, excluir o 9 é mais fácil. Excluir o 9 do que incluir todos os outros, né? Então, filtrar todos os outros. Então, às vezes, a ideia de excluir, eu gosto de pensar assim, usando o comando de diferente, porque a gente bota aqui aquilo que a gente não quer, né? Que seja, e vai ser excluído. Então, eu gosto de pensar dessa forma, em vez de pensar no incluído. Às vezes, pensar no incluído vai funcionar, né? Usando igual é igual, mas, às vezes, vai ser melhor usar pensando diferente, né? Então, são estratégias diferentes para a gente fazer exclusões de linhas, né? Excluir o 9 de linhas e deixar só as linhas que a gente quer armazenando tudo num novo data frame para a gente não ter problemas, né? Em vez de criar tudo no mesmo data frame, manipular o mesmo, aí depois a gente fez alguma besteira, né? Não tem como voltar atrás depois. Então, é melhor criar data frames novos, né? E ir manipulando esses data frames novos, ok? Então, gente, por essa aula já ficando por aqui. E a gente se vê já na próxima aula aqui no nosso curso de Python para Machine Learning. Até mais! E aí